Como é que está ficando a nossa agropecuária? Então aqui nós temos o alinhamento comercial, limite do terreno e recuamos dois metros para trás para poder ficar mais espaçoso, provavelmente aqui tem tipo um showroomzinho também, né? Mas a obra aqui é uma obra que ficou com 8,25 metros de largura por 51 metros de comprimento. Onde nós temos aqui um grande espaço da loja propriamente dita e depois lá tem depósito, tem a parte de escritório, tem a parte de veneno, sala de veneno, onde guarda veneno, né? Mas o pé direito aqui é 4,5 metros, onde nós tivemos que fazer uma viga intermediária, uma viga que trava, porque a parede é de 4,5 metros precisou, apesar de que nós trabalhamos com uma estrutura de tijolo deitado, um tijolo de 12 furos que dá uma boa parede, uma boa estrutura de viga, mas bem organizado que foi, a gente está trabalhando aqui.